E aí pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, vocês que me acompanham há mais tempo aí, eu vou contar para vocês aqui hoje como que a gente saiu de estar trabalhando para os outros e hoje a gente trabalha para a gente mesmo. Hoje a gente está com 31 animais em lactação, produzindo 600 litros de leite. Uma família que quase quebrou duas vezes, mexendo nessa atividade, uma família que cometeu muitos erros. O que a gente fez para a gente chegar hoje aonde a gente chegou? Somos referência aqui na nossa região com gado de alta qualidade, de gado de alta genética. A gente tem vários animais aqui com lactação superiores a 30 litros de leite por dia. A gente tem alguns animais aqui secando, por isso que a gente está com essa média um pouco mais baixa. Mas como que a gente conseguiu fazer isso, pessoal? O que a gente mudou dentro da nossa propriedade, dentro do nosso curral, dentro da nossa empresa que a gente fala aqui, para a gente conseguir ter sucesso na pecuária leiteira? Como? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, deixe sua inscrição, deixe seu like, é muito importante para mim, que esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas e eu quero também que mais pessoas tenham acesso a vídeos como esse. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Wesley, se fosse para você resumir todos esses anos mexendo na atividade, sua família, qual que era uma palavra que define isso, duas palavras que definem essa trajetória toda? Vaca boa, pessoal. Foi vaca boa que fez a gente começar a ganhar dinheiro na pecuária. Foi vaca boa que fez a gente chegar aonde a gente chegou hoje. O mesmo espaço que uma vaca holandesa dessa aqui, o mesmo espaço que uma vaca de Holanda, que ela ali ocupa para produzir 30 litros de leite por dia, uma vaca de 5 litros de leite por dia ocupa. O segredo é vaca boa. Vaca de qualidade. Ah, mas vaca boa dá mais trabalho. Mas uma vaca ruim também vai te dar o mesmo trabalho. Ela te exige um pouco mais de cuidado. Mas no final do mês você vai ser compensado e muito com o retorno desse investimento seu. Então o segredo foi vaca boa. Outra coisa, a gente parou com aquela mentalidade que a pecuária leiteira não é lucrativa. Que a gente não tem que agir dentro do nosso curral hoje como uma empresa age. Dependente do ramo, a gente tirou isso da nossa cabeça. Hoje a gente toma decisões dentro do nosso curral, tá legal? Como se a gente fosse uma empresa. E é isso que faz dar lucro. Vaca, Wesley, vaca que produz 5, 7 litros de leite por dia, vende. Essa é a mentalidade. Bezerros, a gente não cria todos os nossos bezerros do nosso curral. Por quê? Não compensa. O nosso terreno ainda é muito pequenininho, pessoal. Olha a área de pastagem nossa. Vou girar aqui pra vocês verem, olha. É só isso aqui da frente. Não tem mais nada. O resto é tudo roça de milho. É silage no coxo. Uma ração muito bem balanceada. Agora a gente fez a implementação no grão úmido. Está excepcional. Isso que deu muito resultado. Quando, né? Eu lembro, eu era um guri, tinha uns 15, 14 anos mais ou menos, a gente mexia aqui. Era aquela quantidade de vaca que morria de perder de vista. Era 30, 40, 50 vacas. A gente ia tirar o leite no final do dia. Era 400 litros de leite por dia. Com 40, 50 vacas. Isso, pessoal, não dá lucro. Outra coisa, pessoal, que fez, né? Como é que a gente começou? A gente começou trabalhando pros outros, né? O pai trabalhava pros outros. A gente tinha umas vaquinhas dentro de casa. O que a gente fazia? Os outros emprestavam essas vacas pra nós tirar leite. E a gente pagava como se fosse um aluguel por mês ali. Pra essa pessoa que emprestava, a gente ficava com a cria. Mas a gente era responsável pela vaca. Se a vaca morresse, acontecesse qualquer coisa com o animal, a gente tinha que cobrir isso pro dono do animal. O dono do animal, ele não tinha nenhum tipo de trabalho. Recebia ali a quantia que ele queria por mês. Sem tirar uma gota de leite. Ainda tinha garantia do animal ainda. Então, a gente trabalhou quase que um ano dessa forma. Até a gente conseguir fazer com que as nossas bezerras já estavam. A gente tinha comprado as bezerras. As bezerras começaram a chegar no curral parido. Aí a gente devolveu tudo e foi mexer com o nosso gado. Mas dali, ali eu falo. Se a gente tivesse feito um melhoramento genético muito mais rápido que a gente fez hoje. Hoje a gente estaria com o gado ainda mais selecionado ainda. Só que a gente demorou. A gente trabalhou com boi holandês, com boi gérs. Isso atrasou muito a nossa vida, pessoal. Muito, muito mesmo. Depois a gente colocou um boi girolando. Acertamos no boi. Deu umas crias boas. Deu umas girolando de 5 oitavos. Girolando meio sangue. Muito boa. Ajudou bastante. E agora a gente implementou a inseminação artificial. E aí foi pra lacrar. Colocamos a inseminação artificial. Vendemos quase 15 vacas dentro do nosso curral aqui. Do ano retrasado pro ano passado. Compramos só duas. Vendemos 15 e compramos só duas vacas. Porque foram duas vacas de cabeceira dentro do nosso curral aqui. Pegamos dinheiro. Fizemos uma reserva de emergência. Porque um laticínio. Há uns... Quase um ano e meio atrás. Quase quebrou a gente. Por quê? Porque o laticínio fintou a gente. A gente não tinha reserva. Não tinha segurança nenhuma. A gente teve que também vender vaca correndo aí. Pra cobrir conta de ração. E conta de adubo. Que tava vencida já. Então assim. O segredo é. Vaca boa. Ter uma boa reserva de emergência. Trabalhar com gado. Que realmente vai te dar lucro. Investir num reprodutor. Ou em inseminação artificial. Porque as culturas vão sair tudo dali. Isso foi a mudança de vida que a gente fez. Dentro do nosso curral. E hoje a gente ganha dinheiro com a atividade. Hoje a gente tira. A gente tá com uma média aqui. De quase que 20 litros por animal. A gente já teve essa média em quase 25. E o objetivo nosso. Se Deus quiser. É diminuir mais ainda o nosso gado. E trabalhar só com vaca. E acima de 30 litros de leite por dia. Até. Se Deus quiser. O final do ano que vem. Três coisas que a gente fez no passado. Que hoje a gente não faria de forma alguma. Primeira delas. Eu não sei se eu já contei aqui pra vocês. Milho. A gente nunca. Nem sempre plantou milho. A gente teve um ano aí. Dois anos na verdade. Bem e bem pra trás mesmo. Que a gente plantava. Metade da capineira de capim. E metade da capineira de cana. A gente pegava. Cortava no cavalo. Cortava. Puxava no cavalo. Jogava ali. Onde hoje que fica os bezerros. Ali tinha um motorzinho a óleo. Que picava eles. E a gente dava as vacas. Nunca mais a gente mexe com isso pessoal. É um trem que você vira realmente escravo da quilolitra. Dia e noite. Estava com chuva. Você tinha que jogar aquele trem. Hoje é silage de mim. Nunca mais a gente mexe com isso. Segunda. Queijo. A gente trabalhou com queijo aqui. Com quase 10 anos trabalhando com queijo. Pessoal. Também não compensou pra gente. Por quê? Ah Wesley. Dá mais um dinheirinho. Dá. Mas o trabalho. Ele quase que quadriplica de quantidade. Então a gente tirava o leite. Chegava na casinha de queijo. Tinha que fazer. O queijo. Chegava no outro dia. Tinha que colocar o queijo dentro do carro. E levar na cidade. Ah. Mas vem o travessador. O travessador. Meu amigo. Ele ganha mais do que você. Só para levar o queijo para a cidade. Não compensa. Então essa é a segunda coisa. Que realmente a gente não compensa. Outra coisa que deu muito errado para nós. É que atrasou a gente. Boi holandês. Boi holandês foi um problema aqui dentro da nossa propriedade. Porque muito bezerro macho. Aqui nascia. De 10 nascia 9 machos e uma fêmea. Então isso atrasou muito. A gente acabava. Aqueles bezerros tudo miciados. Na hora de vender não tinha valor. O pessoal. A gente tinha praticamente falado assim. Não. Leva para você de graça. Porque mesmo assim o povo ainda não queria. Isso foram as três coisas. Que atrasou muita gente. Agora hoje. A gente já está investindo no fosso. Hoje a gente já concretou o nosso curral tudo. A gente pretende. Se Deus quiser. Ainda fazer um freestyle. Que é uma pista de trato para as vacas. Porque um pedacinho desse aqui. Que eu tenho mostrando aqui para vocês. Olha para vocês verem. É esse o pedaço que as vacas ficam aqui. O resto aí. Vocês estão vendo aqui. Vou girar aqui para cima para vocês verem. Tudo roça de mim. Porque é trato no coxo pessoal. Aqui a gente dá. É trato no coxo. E as vacas rodam só. Para pastejar aí durante o dia. Para vocês já. Estou mostrando aqui para vocês. Aí. As nuvia. A gente sortou as lá. Agora também elas estão rodando ali de baixo. Já tem espaço para as rodadas. Olha lá. Ali embaixo tem oito bezerras selecionadas. A gente está com 31 vacas. A gente só está criando oito. Que são as oito melhores. Aqui embaixo. Tem mais sete nuvia já. Sete bezerra rota já cruzada. Tem umas outras bezerras maiorzinhas do lado de cá. O resto a gente desfaz tudo. Por quê? Porque não compensa criar tudo. O custo de uma bezerra dessa para chegar no curral hoje. É R$4.500,00 pessoal. Não é barato. Então a gente cria só as fias das cabeceiras. Que dá total diferença. Aqui na nossa propriedade. Você que pretende mexer. Mostrei para vocês muitos erros que a gente já cometeu. Que não foi fácil ao longo desses anos tudo. O que eu falo para você. Que se eu começar hoje. Eu começaria com vaca boa. Começar a investir em equipamentos novos aqui dentro da nossa propriedade. Por quê? Equipamentos velhos muitas das vezes. A gente começou. A gente comprou muita coisa de segunda mão. A manutenção é caríssima. As pés de reposição é caríssima. Investiria aí. Já começaria com a inseminação artificial. Quem dera se nós tivéssemos começado com a inseminação artificial há 36 anos atrás. Hoje o nosso gado seria outro gado, pessoal. Começar com vaca boa. Inseminação artificial. Mexer com equipamentos novos. Fazer uma boa reserva de emergência. Porque leite é uma variável. Hoje ele está subindo. Amanhã ele pode estar caindo. Investir em silagem de milho. Porque silagem de milho realmente é o melhor volumoso que tem. Capé azul também é muito bom. Se você tem espaço para fazer uns piquetes excelentes. Você pode rodar as vacas nos piquetes no período das águas e diminuir a silagem. Ração, pessoal. Balanceada. Ração de vaca leiteira é a ração 25%. É a ração que vai fazer a vaca esticar a produção de leite. Vaca jorrar leite no final. Antes da ordem. Então é a ração de vaca é a ração 25%. Vaca de pré-parto perto de casa. Tem que estar do lado de sua casa uma vaca de pré-parto. Vocês viram eu mostrando para vocês. Acontece um monte de coisa que a gente não tem controle. Imagina se estiver longe. Se não dá para você ir todo dia. Vaca de pré-parto perto. Fazer um bom controle de carrapato. Um bom controle de hiberno. Caprichar no manejo. O manejo de ordem limpinho. Zero. Por quê? Você vai receber mais do seu CBT. Você vai ter uma avaliação melhor no CCS. Então caprichar no manejo. E o manejo higiênico muito bem cuidado. Você vai ser recompensado no final do mês. Então meus amigos. Contei para vocês um pouquinho da nossa trajetória. Se esse vídeo agregou. Peço para você curtir. Compartilhar. Vejo todos vocês no próximo vídeo.